Outro ciclo. Sim, caiu. Químicos aqui e mais. Uma coisa de cloro. Isso criou um pânico generalizado no pessoal da manutenção. Acabou-me lá no local e a situação desenvolveu-se a parte mais negativa que poderia haver. É que um eletricista que estava a manutenciar um problema que tinha havido no quadro de baixa tensão e com aquele pânico originou-se por circuito. Houve uma explosão. Houve duas vítimas mortais. O sinal sonoro da piscina foi acionado. Entrava no leito da piscina foi toda a gente evacuada. A piscina de hipotis estava na piscina de adultos e no seguimento deste pânico regionalizado o pessoal da restauração da cozinha corrigiram o pânico era muito fundo deixaram os paixos ao longo tudo ligado que será a dizer que houve incêndio na restauração. E depois, para observar as operações na busca de salvamento entretanto, aqui no passado baseado naquilo que estava acontecendo nos meios que estavam a vir para tratar das operações três viaturas chocaram, duas captaram e uma ficou encostada à parte lateral da piscina e corrigiram-se em pretos. Essencialmente, foi este o cenário houve 97 operacionais e... quando fica o cenário e... cinco tipos de youtube e... A CIDADE NO BRASIL